E tem um exército, tem o exército da heterossexualidade, que é um horror. É o exército do final do ano, do Natal. Do Natal tem sempre aquela roda daqueles tios que aparecem só no Natal, né? Quer mexer no carro? Aquele primado, aquela primaiada toda, eu ficava puto da vida. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quem sempre me deseducou foi a literatura. A literatura, Jean Genet, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Noêmia de Souza. Todos me deseducaram ao que estavam me educando. Eu digo que os escritores e as escritoras deseducam a gente. Que sentido? Não é isso aqui. Olha as possibilidades do que pode ser, né? Por que eu estou falando isso? Porque no final do ano eu era adolescente, mas já estava lendo pra caramba. Então vem aquele tio que nunca te viu. Mesquinho. Nunca te viu. Mesquinho. Nunca perguntou de você, mas ele vem no Natal. É o primeiro a pegar a porra da farofa. Come antes de todo mundo. Enche a boca de farofa e de colhão, né? Aquela coisa. E aí chega, né? Percebe aquele menino, no caso eu, sempre no cantinho. Que nunca mostrou uma namorada. Que está sempre lendo um livro em vez de estar jogando bola. Aí chega lá e diz, é a namorada. Né? Porque ele quer perguntar pra dizer, não quer pra saber o quê? Pra chegar naquela perguntinha do exército da heterossexualidade, né? Cadê a namorada? Aí como eu já lia muito, eu dizia, tá no quartel, tio. Quartel? Eu dizia os lugares onde... E aí ele ficava engasgado com a farofa, tentando raciocinar o que eu tinha a falar. Eu dizia, tá no seminário. Umas coisas meio malucas de seminário. Engasga com a porra dessa farofa. Não enche o meu saco. O meu pai, o Marcelino, meu pai bateu e muita gente no bar por causa de mim. Porque os caras falavam, não, seu filho é gay, seu filho vive com o livro na mão. Escolheu literatura. Seu filho não tem namorada, seu filho não sei o quê. E eu falava, não, mas eu não quero engravidar ninguém com 18, que todos os meus amigos que engravidaram, está tudo ferrado. Então eu já escapava daquilo. E a literatura, como você fala, é essa ferramenta de escape. Eu lia a madame do barri, eu falei, pô, estou vendo o erro aqui. Estou vendo a falha, estou vendo o sistema. Como que eu vou errar, mano? Está ligado? Eu não vou errar. Está ligado? Então, e meu pai sofria, cara, no bar. Os caras chegavam nele e falavam, é, seu filho não sei não, hein? Só anda com o homem, só vê que o negócio de livro na mão. Ou está ficando doido. Ou vai virar professor. Até isso os caras acusavam. Vai virar professor. Está ligado? Então a gente passa... É assim, quando você vai casar? Aí quando... Tem que trabalhar, mas já tem que garantir a aposentadoria. E a casa própria, meu filho. E não sei o que, meu filho. Eu me disse, gente... Eu tenho que garantir tanta coisa. E a oficina? E a oficina, Marcelino, de heterossexual também. Ó, meu filho, quando você pegar a menina, pega nos peitos, viu? É? Aí eu falei, caramba, parece que eu estou se mamando uma faca, velho. Nós mulheres não tem isso, né? Nós mulheres não ensinam nada disso. Para vocês, eles ensinam assim, ó. Você se deu respeito. É, se deu respeito. Se deu respeito. Um homem... Perto de um homem, você não pode sentar assim. Você não pode deixar isso aqui. Então, quando eu... Isso é um exército infinito. Por isso que a mulher não consegue fazer xixi em nenhum lugar. Nenhum lugar, não. Por isso que a mulher não está bem. Ela está sempre... Sempre ela estiver numa roda de um homem, fica se achando, se ela não está se achando demais, se está mostrando demais. Quando tem opinião, está vendo como ela é agressiva? É, é, exatamente. Está vendo como ela é... Eu era a menina... Parece que ela é tão assim... Eu era a menina que ninguém queria namorar, que ninguém dava ideia. É o quê? Eu era a menina que ninguém dava ideia. Porque eu era... Tinha meu jeito de moleque, era muito moleca, tive que ser moleca, porque quando eu me visitia menina, eu sofria muito assédio na rua e eu não curtia isso. Então, eu usava camiseta, bermudão. Então, de holanda, ninguém olhava, só andava no meio dos machos, os machos me tratavam que nem macho mesmo. E era de igual. Uma proteção, né? Era para... Foi uma forma que eu me criei de proteção e ia ali. Uma dúvida. E só de uma... Aí eu chegava do pé das meninas, as meninas falavam para mim, mas como assim? Você só fica com homem? Você anda com homem? Você é sapatão? As meninas me recriminavam porque eu andava no meio dos homens, então eu me dava bem com os moleques. Mas do meio das meninas eu não sabia lidar, porque as meninas... Ah, é pintar a unha. Eu vim ter essa minha feminidade de mulher, de querer ser perua, de pintar a unha. Depois de véia, quando eu era nova, eu não tive essa chance. Minha mãe falava para mim, não filha, você não pode pôr short curto. Não, você não pode dizer... Porque o assédio na rua era grande. E eu sofri isso com 12 anos. O cara chegou na minha tia e falou, você quer quanto para deixar ficar meia hora com essa mina ali no carro? Isso nós não apraçamos em Moema, em prenda a luz do dia. Tá ligado? Então, eu falo para as meninas, eu sou perua ou... É chato. E quando eu vim mostrar essa minha feminidade, vestir uma roupa curta e me achar e... Foda-se quem estiver olhando, tem que me respeitar de igual, porque a mulher pode ela andar nua. Você não põe na mão, meu amigo. Você pode olhar. Olhar é o ofício de todo mundo. Mas respeita. E aí, uma vez, num rolê aleatório com meu marido e tal, aí os machos... Chegou e falou, é... De Holanda. Você sai assim, toda de vestidinho, apertadinho, do meio dos... Assim... Isso é uma falta de respeito por quê, meu irmão? Segura o seu cunhão aí. Eu falei para ele, você não é homem suficiente. Segura suas bolas. Eu falei para ele, você não é homem suficiente. Você é estupador? Você não é homem suficiente para olhar para uma mulher e desejar sem querer pôr a mão? Quer dizer que... Você tem um problema, né? Você tem um problema, não sou eu. E eu ouvi isso no meio, assim, numa banca de homens. Eu falei, caralho, só vou entender isso. Você sabe bem que você é mulher. É um bagulho louco, Marcinho, que eu vou te falar. Tem cara, quando eu estou com a minha esposa e com a minha filha, que ele não me enxerga, velho. Não. O machismo dele é tão nojento e cego que ele não me enxerga. Ele olha para a minha mulher, ele vai mexer na minha frente, aí eu falo, e aí, bandido, eu tenho que falar. E aí, bandido? Aí o cara... Aí ele me vê. Porque ele está direcionado só para olhar para a mulher na rua, cara. Tá ligado? Então, muitas vezes eu estou no carro, aí o cara está secando, mexendo. Aí eu, e aí, qual que é, parça? Aí o cara me viu. Aí ele, eita, porra, o que está porra? Exatamente. Aí a mulher foge. Minha mulher já fugiu dirigindo, minha filha já fugiu da escola. Porque o cara vai seguindo de carro e tudo, velho. Não há dúvida. É coisa de doido, velho. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O corpo da mulher o tempo inteiro não podendo ter sossego de ir a um correio, de ir a uma farmácia sozinha. De caminhar. De caminhar sozinha à noite. É um negócio... Por isso que as meninas vão para a academia. Porque não conseguem caminhar. Na rua não dá para andar na rua, tá ligado? É uma buzinada, é um, ai, tá isso... É muito ruim, é muito chato, cara. É muito chato. É muito chato.